E aí? Marca aí agora, Jay. E aí, Stauber. Bora. Dá a pulagem, então? Aham, já. Nossa, fechou muito longe. Mk14, capa 13. Lute a rápida aí e vazar já, porque... Longe, longe. Fechou longe? Fechou. Vai. Tira. Faceta. Fortezinho, né? Eu acho que era, mas atirou bem pra caramba. Atirando, hein? Você? Caralho. Olha aí. Mata-se coisa aí. Caralho. Pô, me deu dano pra caramba. Eita, que isso? Atirou bem pra caramba. Meu Deus. As armas aqui... O bot é muito louco, velho. As armas aqui, elas pinam mais, né? Parece. De onde? Tá chegando gás, hein? Caralho, tô com... É, bora? Vamos. Dá pra vazar. Não tô afim de ficar tomando gás aí. Opa. Traz você, Rob. O bot ali, ó. Cuidado, que o bot... Deu um título, acertei um na cagada, na cabeça. Bora, pessoal. Fica com as balas, né? As botes tudo de M4, por isso que dá dano pra caramba. Oh. All guys, all guys. É... O que? Bora. Ah, não, não. Acho que não, hein? Ah, agora ele é. Ah, vó. Isso aí, sacaneou. Vou jogar uma granada aqui do lado. Vamos ver. Sério? Ele vira? Vem pra caramba. Vamos ver. Mentira que vira. Vai virar, porra. Beleza. Eu tenho quatro analgésicos e um kit. Tá, dá pra... Dá pra levar. Ou o carro. Olha no mapa lá onde o carro. Tá indo embora sozinho. Caramba. Tá aparecendo ainda ele no mapa. Ah, vai. Vamos ficar aqui, ó. Nessa negativa. É, se curar rapidão. Dá uma olhada aqui em cima. E nada. Tiro, tiro, tiro no gás. Tiro no gás. Tô vendo. Toma. Pega o cara que tá correndo. Pega o cara que tá correndo. Pega o cara que tá correndo. Tô tirando ele. Pega o cara que tá correndo ali, ó. Toma um. Boa. Lutero ali, ó. Ah, não, não. Vai, vai. Acertei. Boa. Mas ele não caiu. Mas ele não caiu. O cara que tá tirando em mim. Nas copas, mano. Nas copas. É, é bot, pô. Era bot que tá tirando. Não é não, não é não, não é não. Não é bot, não. Não, tem aqui. Tem cara aqui, ó. 150. Ai, tô perdendo você. 150, 150. Tô vendo, tô vendo. Tô me curando. Eles tão dando a volta, hein. 150 tem. Tô vendo. Tô na cara. Ah, não vou jogar. Tô na cara outro. Caramba. Bugou, velho. Tô na... Numa fuça. Tô na outra. Não foi, não foi, não foi. Oh, guys. Pessoal, temos que vazar. Vamos. Ah, vamos. Vamos vazar, porque aí a gente pega no outro lugar eles. Não morreu. Deixa eles brigarem, tem mais gente lá junto com eles brigando. Tem. Bora. Ó, o meu morreu ali, ó. Direito. O meu morreu que eu tirei, né, cara? Boa, boa. Ih, fechou pra cá, né? Ah, vixi. Fechou pra montanha. Ou não. Ah, pro meio aqui da água. É. É. Pra lagar. Acho que é melhor a gente já pegar uma posição, hein? Se eu pegar, é ruim pra cá. Eu já tô subindo aqui, né? Bora, bora. Ó o cara aqui. Atrás de mim. Tem um monte, gente. Tá. Um deitei em um. Noventa e cinco. Deitei em um. Tem um carro, hein? Não é? Não é? Tem um cara lá na negativa, lá. Acho que foi reviver o carinha lá. Não acertei tirando ele. Destrui aquela moto lá. Aí, morreu. Ó, vou cair. Tá, tá levando tiro de quem? Noventa e cinco. Pegou, pegou. Ó o cara lá. Ó a moto, ó a moto. Ué, caramba. Lembrando que tem um cara atrás, hein? Boa. Tem um cara atrás, tá? Ouviu? Todo mundo? Ouviu, ouviu, ouviu. Ih, vou cair. Meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Aperta o X aí e corre. Não, tá pertinho. É, mas é a minha vida. Ah, é? Vocês vão ter que me levantar. Nossa. Não dá pra correr aqui ainda. Impedido de deitar-se. Por quê? Não dá pra... É água aqui, pô. Ah, mas pô... Não posso deitar na água, mano. Lembrando que tem um cara que possivelmente atrás. Era um 3, matamos o 2. Tá bom. Tem uma panela dentro da casa aí. Acabei de olhar pela janela. Uma panela se mexendo. E aí, anônimosos, beleza? Se mexendo, não sei. Mas que tinha, tinha. Pra proteger a parte... Aqui, o cara aqui na frente. Qual o número? É... 210. Trás da... Do... Tá subindo nem cá, mano. Achei. Ele tá pulando. Tem um cara lá, anda correndo. Ixi. Errei. Ele tá na minha negativa, não tô vendo nada. Tá passando em 335. Caralho. Lá, 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 lá. Lá, 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 traz uma dupla. Olha lá, tá marcando mesmo. Tem um cara lá na nossa frente aqui. Vamos dar a volta aqui, ó. Cheguei. Tô, tô chegando. Você tá meio longe de mim, hein. Se quiser esperar um pouquinho. Tá, tô esperando. Eu vou atirar se aí for necessário. Ah, não, não. Pode ir, pode ir, atirar. Tá aqui com o Renan. Vou mais pelo meio. Eu vou até com visão. Ele tá com visão. Olha, ele tá aqui mesmo. Tá pegando a costa, hein. Mas eu tô tentando achar. Tá abaixadinho. Na casa lá, certeza. Na casa. Será que ele tá atirando em outra pessoa? Se é outra pessoa ver a gente. Quer encostar lá ou não? Eu tô aqui já. Tá atirando que nem louco, ó. Opa. Vai devagar agora. Devagar, devagar. Baixado, baixado. Baixado. Aqui, ó. Um já foi. Boa. Calma aí que eu não caí o direto. Vai pela direita. Outro já foi. Boa, 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 boa. Já era, já era. Agora é os caras que tão atirando na gente. Ó, tem capa 3 aqui. Preciso de colete. Tem colete também. Eu acho. Cadê o do morro? A gente tem que correr, hein. Tá vindo. Tá vindo. Ah, não, a gente tá safe aqui, hein. Eu não achei o cara do morro, hein. Não pode nada, é que eu tô vendo. Qual o número? Só pra gente ver onde que ele tá, mais ou menos. Tá pelo menos no SE. SE? É, mas ele tá dando uma volta, viu? Ah, aqui por cima, então. Cuidado, Rob. Olha, treta ali em cima. Então, só dois grupos só. Tá vindo lá, Rob. Reinaldo. Onde? Aqui, ó. Deitei um. Boa, boa, boa. Outro cara na direita, ó. Tá na pedra. Ele vai rilar. Vai rilar o carinho. Já tá vendo? Vou tentar. Um tiro. Tão dando tiro em ninguém aqui. Da onde, será? Vou cobrir vocês aí. Não, é o... Melhor a gente se juntar aqui. Porque tem seis. Tão aqui, tão aqui, tão aqui. Tão vendo. Esse 95 meu. Na minha direita, na minha reta. Ok. Tão pegando o cover, tá? Eu vou mais pra cá. Eu vou correr com o gás, tá? Pra tentar pegar eles pelas costas. Porque eles estão melhor que a gente. É, eu vou ter que esperar o gás, senão... Tão ali. Um tá assistindo a pedra ainda. Dois na pedra. Tem um pouco atrás de mim aqui. Eu vou ter que esperar, senão o cara vai pegar minhas costas. Ah, tá aqui comigo. O outro. Ele acha que ele me viu. Ele tá assistindo aqui. Jogou granada. Tá, tá suave. Ele tá jogando longe pra cá, né? Ele vai jogar granada em mim. Vou começar a correr. Ai, pulei. Não era pra ter pulado. São dois ali, hein? São dois. Ai, guys, 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 guys. Dei tiro, dei tiro. Granada joga lá. E aí, são três grupos? São. É diferente. Um da direita e um da esquerda. Ai, vou cair. Não cai não, não cai não. Não avança, não avança. Eu tô na fumaça, vou morrer. Sem vida, tá? Nossa, vai acabar. Vou jogar uma. Morri, eu morri. Nossa, eu joguei muito. Nossa, eu joguei muito, mano. Matei esse cara que tá... Que isso. Para com isso. Boa, boa. Ó a minha vida, cara. Matei todo mundo ali. Pô, eu fiquei nervoso. Quanto você matei? Matei nove. Eu fiz sete. Caraca, mano. Então, parece que os caras estavam jogando juntos esses três aí, são os malditos. Uhum, sim. Ah, é, lógico. A gente tá jogando em squad, né, pô? Uhum. Os caras perdidinho, porque a gente se dividiu, né? É. É, Alexandre, que a gente fica jogando. É, isso aí. Tem que fazer assim mesmo. Tem que se dividir para eles ficarem perdidos. 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 Tem que se dividir para eles ficarem perdidos.